Este programa é livre para todos os públicos. É a misericórdia de Deus, o amor do Pai que se derrama sobre nós, na pessoa do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o rosto da misericórdia de Deus que se apresenta a cada um de nós, que se manifestou neste mundo que nós vivemos, para nos dar este livre acesso ao coração do Pai, o Pai das Misericórdias. É por isso que nós estamos aqui, para orarmos a cada dia, com todas as situações que vivemos na nossa vida, vamos colocando a nossa vida diante do Pai das Misericórdias e recebendo este abraço, este abraço caloroso, este abraço que nos salva, que nos renova, que nos cura, que nos liberta a cada dia. A Palavra de Deus vai nos ajudar, né, a rezarmos, você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está longe ou que está perto, você que está em outro país, você que nos acompanha pelo Youtube, sejam todos muito bem-vindos. A Palavra que está no Salmo 145, versículos 8 e 9, Salmo 145, versículos 8 e 9, a Palavra diz assim, o Senhor é clemente e compassivo, generoso e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. A Palavra de Deus nos convida hoje a reconhecermos a bondade de Deus, a reconhecermos que verdadeiramente o Senhor é clemente, o Senhor é compassivo, o Senhor é generoso, Ele é cheio de bondade. A gente refletiu há poucos dias, esta verdade, né, esta bondade de Deus que não se acaba, que não tem fim na Palavra de Deus. Como é verdade isso, meu Deus, como o Senhor olha para nós, não por aquilo que nós fazemos, mas para aquilo que nós somos. Nós somos seus filhos, filhos que precisam ser educados, formados, corrigidos, para sermos melhores um pouquinho, né, a cada dia. E como é bom nós nos colocarmos diante de Deus, diante do Pai das Misericórdias, como um filho que precisa de ajuda. Quantas vezes nós nos recorremos ao nosso pai, à nossa mãe, ou os nossos filhos se achegam até nós para pedir uma ajuda, porque sabem que o Pai pode ajudar, que o Pai tem condições de ajudar, a resolver uma situação, né, a encontrar uma solução para um problema, ali para pedir um conselho. Então, Deus Pai é este Pai cheio de bondade, cheio de compaixão, cheio de clemência. Sabe o que significa esta palavra, clemência? É uma disposição para perdoar. O Pai, Ele tem esta disposição no seu coração, de perdoar sempre, de perdoar qualquer pecado, qualquer pecado. Talvez você esteja distante, longe, porque não se perdoa pelo pecado que cometeu. Meu irmão, se você se confessar, Deus vai te perdoar, mas às vezes falta este passo, né, crer na misericórdia de Deus. Tem pessoas que estão tão presas naquilo que fizeram, que não conseguem dar este passo, de confiar na misericórdia de Deus, porque nem elas mesmas se perdoam daquilo que fez. Portanto, deixe agora este amor de Deus, que é compassivo, que é clemente, que quer te perdoar, envolver o seu coração. Peça perdão a Deus. Aí no seu coração onde você está agora, depois você dá o passo concreto, né, vai diante do sacerdote, mas aí onde você está agora, não perca o momento, a hora da graça, a hora da misericórdia de Deus para você, que é agora. Abra o seu coração e diga, eu reconheço, Senhor, que o que eu fiz é errado. Eu não consigo me perdoar, Senhor. Diga isso para o Pai das misericórdias, porque dizendo para o Pai, você está pedindo ajuda, como aquele filho que sabe que só o Pai pode ajudá-lo. Esta compaixão, esta generosidade, esta clemência, elas são atributos de Deus. Deus jamais vai deixar de se compadecer dos seus filhos. Por isso Deus enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para nos salvar, para dar a vida por nós, em resgate de cada um de nós. E o preço que Jesus pagou foi muito alto. Foi o preço do seu sangue. O seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Foi por meio dele que nós fomos salvos. Que nós obtivemos novamente o acesso ao coração misericordioso do Pai. Este Pai que é clemente, que é compassivo, que é generoso, que é cheio de bondade. Pai, nós te pedimos esta graça, a graça de sermos readmitidos à Tua presença. Por mais errado que seja aquilo que nós tenhamos cometido, e você agora diga qual é o pecado que te afasta hoje, da presença de Deus, de estar unido a Deus, como um filho querido, um filho amado, que você é. Não se exclua da presença de Deus. Você não tem esse direito, porque Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Nós não temos esse direito. Nós temos direito, sim, a um abraço misericordioso do Pai. Receba este abraço, o abraço da misericórdia. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu perdão. A Rosângela Zambão, de Lins, São Paulo, mandou este testemunho para nós. Ela diz assim, Entrego ao Pai das Misericórdias o resultado de uma confiança em Deus, ou seja, a minha aliança com o nome do meu esposo, a medalha do meu filho Mateus e as primeiras pulseiras da minha filha Amanda. Tenho certeza e fé em Deus que voltarei aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, com os três, para juntos rezarmos nessa maravilhosa igreja. Rosângela, de Lins, São Paulo, obrigado pela sua doação, Deus lhe pague. Você também pode enviar a sua doação para nós, você também pode enviar também o seu testemunho para nós, para o faleconosco, arroba, paidasmisericórdias.com Vamos rezar ao Pai das Misericórdias, pedindo a Ele aquilo que você tem, o seu impossível, a sua necessidade, você coloque agora diante do Pai das Misericórdias nessa oração que está na página 64, do Devocionário ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que o Senhor, o Pai das Misericórdias, o Deus de toda a consolação, que Ele nos abençoe e nos livre de todo o mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.